Aê, grave mortal, o seu grave, explode cachorro Canal brega, exclusivo E me preparando, toda a minha citando, e hoje eu tô gostando, não vem e volando E me preparando, toda a minha citando, e hoje eu tô gostando, não vem e volando O DJ Pop, cê tá dançando pedrado, hein cachorro Vou te fazer um convite, sei que tu gosta, nesse movimento Vou te lançar uma proposta, desce rebolando o teu pulpo na minha Pã, desce rebolando o teu pulpo na minha E me preparando, toda a minha citando, e hoje eu tô gostando, não vem e volando Peraí, peraí, mudo ritmo aí, pop E me preparando, toda a minha citando, e hoje eu tô gostando, não vem e volando Vem e volando, vem e volando, vem e volando Vem e volando Vem e volando Vem e volando